Bom dia! Peraí que deu vontade de cagar. Agora sim, bom dia! Como é que você tá? Você tá bem? Já bebeu algo hoje? Já foi no banheiro? Seja bem-vindo pra mais um belíssimo compilado, dessa vez o compilado dos 50 melhores da mãe. Escolhidos categoricamente por eu mesmo. Esta pessoa aqui é... Então você já sabe como é que é o esquema, né? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho das notificações e você que tá com controle da TV, que nem da última vez, vai lá, vai. Deixa o dedo no like. É trabalhoso, mas você consegue. Eu acredito em você! Vem aqui que eu tenho um convitinho pra você. Dias 19 e 20 de outubro, agora, daqui a duas semanas, vai acontecer o evento Anime Go em Santo Andrés. Vai ser um evento maravilhoso de anime, cultura pop, um monte de coisa da hora, é legal. E eu fui convidado pra participar do dia 19 pra poder fazer um negócio muito zoeiro, muito bacana e tirar foto com vocês. Na descrição e no comentário fixado vai ter um link, vai te levar pra compra de ingresso com cupom aplicado do GANHEMO10. Ou seja, é um descontão que eu já tô dando pra vocês. Já é daqui a duas semanas, galera. Então não vamos demorar, bora pegar logo. Já clica no ingresso aí, chama lá. Mãe, 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 pai, 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 vamos pegar o ingresso aqui, vai, 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 vai. Exposão. E o da hora é que tá baratinho, gente. Então vamos, vamos. Chega de enrolação e partiu pro compilado. Vamos puxar de volta aqui, né? Mãe, mãe, minhas notas. Ah, o quê? Zero em ciências, um em matemática, zero em história, dez em ser mãe. Mas olha o dono que você fala comigo. Mas você que me ajudou pra falar. Mas é você que eu... É você. Eu sei o que tem poder de mãe. Hum, vou avaliar. Bonito. A pira cozinha e feite, né? Rorrosos e desça na minha mãe. Eu sou sua mãe. E que castiga de não existir robô que você não me feite? Ah, então, Carme. Se inscrever no canal do vídeo, tudo é tudo. Ah, vamos inscrever. É Claudinho, vem dar uma pras visita. E hoje, Claudinho, vai te catar? Ah, só um minutinho. Ah, seu filho de Deus. Oi, Claudinho. Oi, Carme. É, pronto, onde estávamos... Hum, muito bem. Ei. Hum, você falhou. Caiu na armadilha. Ah, quer dizer, como é que ligo o Netflix? Sinto muito, mas você está demitido. Você é mãe, é difícil? Ah, Claudinho, vamos tirar foto nesse parque maravilhoso. Ah, tô afirando. Clitinho, vamos aproveitar esse momento da vida. Ela vai encher o saco, sua velha. Como é, amigo? Oi, 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 oi. Pai, eu caí na árvore e me machuquei. Pai, eu não avisei que se você se machucasse, você ia apanhar? Ah, seu filho de mim. Filho de mim. Com licença, mãe de outro filho. Como você ousa chinelar o meu filho? Você que chinelou o meu filho primeiro. Quem chinela o meu filho? Sou só eu. Isso é o que vamos ver. Destruímos a terra de novo. Pra você ver, menina. O que a gente faz agora? Vamos tomar um café lá com o carro no CT. Mãe, mãe, vai fazer... Mãe, mãe, mãe. Que bom é essa que não é sua, Cleitinho? Queria ser fofinho que nem um jovem. Ah, o que você quer? Não vai ficar bravo? Ah, tá, não. Você me juro. Eu juro. Assina esse termo. Termo de não esganar filho. Agora confirma em live, mãe. Tá, tá, tá. Não bateremos. Agora fala de uma vez, porque senão eu vou dar na tua cara. E eu meio que quebrei um copo, mas foi sem querer, eu juro. Eu não tô bravo. Ah, que ótimo. Vamos retirar. Deixa eu levantar também. Não, mas se nem consiga que você... Mas o quê? Digamos que o copo quebrado meio que quebrou a sala. Tava voltando da cozinha quando perdi o equilíbrio, deixou o copo cair e ele quebrou. Aí o pai veio, pisou no vrido e fez um barulho estranho. Ah. Aí jogou o café dele no alto, aí chegou a avó e falou. Nessa opa você não vai café, porque senão explode. Aí o café caiu dentro da panela, explodiu e botou fogo em tudo e abriu um buraco no chão. Aí o Claudinho veio ver o que tava acontecendo, tropeçou em mim e caiu no buraco. Mas ele disse que tá bem. Eu tô bem. Que coisa, né? Que coisa, né? Mas era enfrida, tipo... Eu ainda tô bem. Ora, se eu... Eu não moro, eu vou te julgar. Você perdeu. Se ferremo. Filho, filho, preciso que você... Oi, mãe, disse alguma coisa? Precisava que você lavasse a louça. Pode ser depois? Estou estudando com livros. Ah, meu filho lindo livros. Claudinho, vem aqui. Oi, mãe. Vai lavar a louça, teu irmão tá estudando. Vai sim, mãe. Vai logo. Filho, o banheiro precisa de... Continua estudando? Sim. Claudinho, vem pro banheiro. Mas por que eu que tenho que limpar? Vai que teu irmão tá estudando. Eu leio livros. Vai logo. Isso tá muito estranho. Deixa eu laver. Oi, irmão, o que você tá estudando? Mabija audácia. Oh, mãe! Ah, pera, tem uma proposta. Filho, preciso que você... Claudinho, até você... E aí, livros são... Facilantes. Ah, meus dois filhos lendo livros. Vou pedir o favor pro pai de vocês. Mãe, mãe, me dá um Playstation 5? Oxe, não. Mãe, mãe, me dá um Orphan 14? Não. Mãe, mãe, me dá um Nintendo Switch? Não. Mãe, mãe, me dá um computer game? Não, não, não. Ele não vai me enganar. Como assim, querida? Ele vai começar a pedir pra fazer as tarefas de casa e eu vou interromper ele falando não. E o miseravinho vai falar. Eu pedi pra limpar e você não deixou. Milhões de vídeos assim na internet. Nenhum criador é criativo o suficiente. Mãe, mãe. Serve e aprenda. Eu posso... Sim, filho. Eu também posso... Sim, sim, sim. Ah. Ganhamos o prêmio! O que é isso? Eu deixei você fazer as coisas de casa porque é o que você ia pedir, né? Tem milhões de vídeos assim na internet. Você acha mesmo que eu não teria visto? Então quer dizer que... Você permitiu voltar na escola, dinheiro pra chocolate e jogar Playstation 5 com os amigos aqui em casa. Mas você não tem. Agora eu tenho. Era a primeira coisa que eu ia pedir. Serve e aprenda. Eu posso... Sim, filho. Maluco transcendeu. É o que eu chamo de fino. Pófate do Inter. Eu, vergonhosamente, perdi no argumento. Mãe, mãe, tem alguma coisa pra comer? Tá, filho. Ó, eu não devia, mas pode pegar um chocolate que tá na armada, tá bom? Ah, não, mãe. Eu acho que eu quero comer frutas. Deixa que eu pego pra... Você quer comer frutas? Sim, frutas! Não pode ser. Tem alguma coisa de errado. Deve ser algum guijuto de vó. Liberar! Quero comer frutas e comidas saudáveis. É, só um minutinho, filho. Já volto. Querido, querido. Estou preocupado com o Cleitinho. O que houve com ele, querida? Ele quer comer frutas e comidas saudáveis. O quê? Quer comer frutas e comidas saudáveis? Sim, frutas e comidas saudáveis. Minha nossa! Vamos checar, é? Cleitinho, vem aqui. Oi, pai. Vamos na Carlos Sobeteria tomar muito sorvete ou na Carlos Feira da Fruta? Carlos Feira da Fruta! Carlos Feira da Fruta! Só pode ser isso. Meu filho quer frutas. Pra esse tipo de milagre só pode ter sido uma falha na... Mas não foi coisa minha, não. Foi da Mayma Tricks. Ele precisa comer mais frutas. FALHERO O FILHO! Mãe, pode jogar videogame? Não, tô assistindo Carlos Maria e Maria novela. Foi o que eu pensei. Por isso eu preparei alguns slides pra comentar do porquê você deve deixar eu jogar. Hum, vou até pausar aqui pra ver essa apresentação. Muito bem. Essa daqui é você. É a sua força. Ah, e essa espada aqui? É a sua chinela. Esse é você, cheio dos poderes, resolvida da vida, podendo fazer o que quiser. Esse sou eu, triste e miserável, porque só queria jogar videogame. Esse é você? Sim, igualzinho, né? Igualzinho. Certo, seguindo. Você pode assistir o que quiser, enquanto os filhos precisam fazer as coisas de casa pra ter coisa, não é? Certo. Se um filho cumpre as tarefas de casa, tecnicamente ele tá liberado pra jogar, não é? É, tecnicamente tá liberado. Mas, se alguém bagunça a parte dele, tecnicamente não é culpa dele, porque ele cumpriu a parte dele, não é? Uhum. Isso, né? Ele fez a parte dele, então ele poderia jogar. Não é culpa dele, se alguém bagunçou, certo? É. Concluindo. Mãe, eu posso jogar videogame? Ah, tá. Mas você fez as coisas de casa? Uhum. Mas tá tudo bagunçado? Ué, bagunçaram. E arrumei. Há dois meses atrás. Cleitinho, quem quebrou o copo? É, não fui eu. Vou repetir. Quem quebrou o copo? É, foi o cachorro. A gente não tem cachorro. Mas ainda bem porque eles gostam de quebrar copo. Quem quebrou o cachorro? Quem quebrou o copo? Ah, é? Não, não, não. Tudo bem. Os filhos que mentem pras mães são levados pelo velho do saco. Velho do saco? O velho do saco. É um velho que leva um saco e tem crianças dentro. Não, eu não quero isso. Eu sou Carlos, velho do saco. Não isso, eu tô velho assim. Tô nos meus 30 e poucos. Não, não, ele vai me levar. É, aí, viu? Falei. Na verdade, irei levar a sua mãe. Oxe, por que eu? Porque nós da corporação Velhos do Sacator S.A. mudamos nossa conduta. E agora nós levamos mães que usam de uma psicologia ultrapassada para educar seus filhos. Mas, mas na minha época não era assim. É, meu bem, falou certinho. Na sua época, a gente tem que se atualizar, né? Ah, e pra onde vão me levar? E no saco? Não, não, não. Isso aqui é só pra figurino. Nós vamos a pé para uma palestra educacional. Ah. De 5 horas de duração e sem direito a lanche. Mas... Sem mais. Essa é a nova lei. Vamos. Entendi, foi nada. Ai, ai, vem a novela. Mãe, tô indo na casa do meu amigo, tá bom? Tchau. Espera, 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 espera. Você não vai até você ter limpado a casa. Que eu duvido muito. Sim, já limpei sim. Tá tudo no grau. Aham, já limpou. Tá tudo no grau. Deixa eu conferir. Começar os cortes. Tá sempre uma bagunça. Sem sapato e roupa jogada. Mas o banheiro não escapa. Quero ver nem o nojo que tá nesse banheiro. Mas não pode ser. Privada, com água azul e bolhas. Está limpa. A pia sem pasta de dente. Isso é um milagre. Mas certeza que só foi até aqui. Cozinha. Lousa lavada. Certeza que tem pó aqui. Sem pó. Ah, mas esse só aqui, só eu se limpar. Perfume. Sabão em pó e detergente. Meu mãe, te falei que limpei tudo. Vou indo lá, tá? Tchau. Ah, parada. Espera aí, espera aí. Por quê? Ah, você acha que eu vou cair nesse teatrinho todo aqui? Certeza que você aprontou alguma e fez isso tudo pra esconder. Poxa, não foi isso não, mãe. Eu fiz porque eu queria sair. Não quero saber. Tá, te castiga até Netflix e ser barata. Mas o que que eu vou... Então, repetindo. Hoje eu vou dormir mais cedo e ai de quem me acordar. Nenhum pio. Um me acorda, todos vão levar. Ouviu? Você ouviu, né? Nenhum pio, senão todos... Perdeu. É, eu vi. Irmão, quer suco? Quero não. Eu não ia te dar mesmo? Taca, 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 taca. Não, não dá castigo. Uma mulher toda essa vocês vão acabar... Estou caindo e gritando alto. Cai no chão, hein? Vai, para de gritar. Cleitinho, você está ferrado. O que você vai fazer? Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Acorda, mãe. O Cleitinho e o papai tentam te acordar gritando, mas eu já briguei com eles. Misericórdia, que bicho burro. E ele não é adotado. Não, mãe, eu já vou lá mesmo. Você não lavou a louça? Você não arrumou o quarto? Você não fez não sei o que e vou te chinelar porque está no roteiro? Não tem como mais ficar tomando chinelada. Mas a mamãe não tinha o que fazer. Sim, mas eu vou estudar chinela para nunca mais ser chinelado. E foi assim que dei início a estudos e experiências complexas para desvendar o poder de chinela e como deter este poder. Eu consegui. Irmão, eu consegui. Joga essa chinela em mim. Tá bom. Que legal, mas tem que ver se como a mamãe funciona, né? Sim, eu já estou preparado para isso. Ih, que que bom. Oi, mãe, pode me bater. Ah, obrigada. Funciona. Ah, é, mas eu ainda tenho a cinta. Também estudei a cinta. Paca. Você desconhece o poder da chinela. Filhos não podem vencer o poder da chinela, afinal... Yo, ay, mo. Então eu concluo. É impossível derrotar a chinela. Onde que tá? Cadê? Como isso é possível, gente? O que que foi, mãe? Ah, eu não tô achando as minhas chinelas. Ah, você mesmo disse que tem que saber onde deixar as coisas. Como é que é? As minhas chinelas. Elas simplesmente sumiram. Ah, entendi. Dá uma licença. Irmão, irmão, a mamãe perdeu as chinelas. Nossa, então o senhor não tá achando? Sim. Se a mãe não encontra, significa que desapareceu. Ah, eu não acredito. Por algum motivo, a cinta e os sapatos também sumiram. Mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Finalmente não seremos mais ameaçados pelo poder da chinela. Ah, de onde que vocês, filhos, tiram que a fonte do poder das mães vem da chinela? Ah, da internet? Filhos, não sei se vocês se lembram, mas já se esqueceram que mães também têm mãos. Sabe o que as mãos de mães podem fazer? O que? Isso não é nem um por cento do poder da mãe, fim de chinela. E só por terem duvidado, vão de castigo até eu dizer que não estão mais de castigo. Pior que uma chinelada. Senhor Carlinhos Matrix, trate de desfalhar essa bola das chinelas. Sim, sim, vai Matrix agora. Nem faz diferença mesmo. Filhos, eu tô estudando pra sua prova. Ele nem abriu o caderno. Mas cadê? Filhos, por que você não tá estudando pra sua prova? O que você tá fazendo? Tô estudando pra prova. Jogando joguinhos no celular. E Free Fire, mas acontece... Não interessa, me dá esse celular. Mas é que... Madame, eu sou Carlos Free Fire. Devo dizer que o que o seu filho está fazendo é correto. Meu filho não vai ser financiado por você, Free Fire. Nem me ouviu. Agora me dá esse celular. Claro. E vai estudar pra sua prova. Ah, tudo bem, já estudei mesmo. É, eu quero ver amanhã quando eu for te buscar. Vou falar com a professora. Olá, professora. Mas como é que foi a prova disso aqui? Ah, oi, meu Cleitinho. Na verdade, ele tirou 10. Você vai ver quando a gente chega em casa. Como é? Sim, usamos as experiências dos alunos pra aplicar o ensino. E ensinou eles. A prova usou o jogo Free Fire pra fazer matemática na contagem de diamantes. Português pra entender o linguajar do chat. E história pra entender o contexto histórico de armas. Te falei que eu tava estudando. O miserável estava certo. É, o que eu queria te falar. O Free Fire também pode ser educativo. Uno. Ah, eu vou jogar só essa caetinha mesmo e... Ai, ai, mãe. É aquela frase. Que frase? Yo, ai, mô. Mais 4, mais 4, mais 4, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Perdeu de novo. Tem que saber perder, mãe. Eu não vou tolerar essa humilhação de novo. Nossa. Nossa. O que é que faz, irmão? Somente essa carta, pode vencê-la. Oh, assim? Tome isso. Nani? Quer bater, meu bonequinho, de novo? Mas é que, vovó, eles o tempo todo estão tirando o sarro de... Me castiga até o Felipe Neto ficar com o inscrito. Ganhemo. Mãe, mãe, vamos brincar de esconde-esconde? Ai, agora não, filho. Vamos, mãe. Vai ser legal. Ah, tá bom. Vamos lá se esconder. A gente tá indo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá vou eu. Cleitinho embaixo da mesa, Claudinho atrás do sofá. Ué. Ué, mãe, mas você não vai nem procurar. Eu sei que vocês se esconderam lá. É, você tá olhando. Tá bom, tá bom. Vou cobrir melhor meus olhos. Vai de novo e dessa vez procura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá vou eu. Cleitinho debaixo da cama e Claudinho dentro do armário. Ah, não pode ser. Mas como é que ela fez isso? Ah, mãe, não tem graça. Você sempre sabe onde a gente tá. As mães encontram qualquer coisa. Mas como é que as mães fazem isso? Depois eu falo. Agora, tá bom, filho? Eu tô ocupada. Agora tudo. Faz sentido. Irmão, chegou o momento de testar a paciência da mamãe. Sim, vamos lá. Mãe, mãe, olha. Mãe, mãe, olha. Fogo na nega. Querida, querida. Eu queimei o arroz novinho. Isso não foi planejado, mas vai servir. Mas o que é isso? Eu sou Carlos, estresse. Estresse, meu inimigo. Faca. NANI? Você não vai me vencer, porque você é fraco. Lhe falta paciência. Ela perdeu toda a paciência e virou. Cometemos um erro. Perdemos. Mãe, eu acho que eu vou cortar o cabelo, né? Sim, se arruma que a gente já vai. Oi, seu Carlos Cabelileiro. Eu sou o Carlos Cabelileiro. Qual vai ser o corte de hoje? Ah, acho que é de sempre, né, filho? Acho que é de sempre. Pode deixar. Ah, tá bom. Certo. Ah, acho que esqueci o cartão. Esqueci o cartão? Mas como é que você fez? Ah, tá aqui, tá aqui. Pode redesfazer. Claro, vou fazer um corte diferenciado. Né, tô parecendo minha professora. Achei razoável. Sem problemas, vamos alterar. Mas esse é um cabelo... Esse não! Ah, eu quero um mais original. Isso tá claro para mim, vou fazer o que desejas. Ah, esse tá bem melhor. Certo, certo, passa aqui o cartão. Obrigado. Ah, que diz que está sem dinheiro? É, então, né? Não quero ouvir uma palavra. Meu, sua mãe, tá de castigar até não sei o quê? Zoemo muito! Mãe, 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 acorda. Mãe, mãe, mãe. Você não vai ficar brava? O que você fez? Mas me fala que você não vai ficar brava. Tá, eu não vou ficar brava. Mas certeza que você não vai... Eu não vou ficar, e ponto. Me fala o que você fez agora. Eu dei um copo de plástico no chão. Tá vendo? Não tô brava. Não vai me bater? Não. Nem me dar castigo? Também não. Tá, pode ser que agora eu já tô levantando. Tá, fazer a janta agora e... Mas o que que é isso? O que o copo plástico fez? Mas como é que tudo isso aconteceu? Então, o copo plástico tava com água, né? Ele caiu no chão. Daí o papai tava vindo com o café quente na mão e descorregou e deixou cair café na cara do Claudinho. O Claudinho saiu correndo desesperado até a cozinha, onde tava a vovó fazendo uma receita que pedia o jutsu de fogo. Ele se esbarrou nela e se desequilibrou jogando fogo pela casa tona. Meu rosto ficou braneio. Acho que ficou um pouquinho leve. Vou botar um pouquinho mais de cebola nesse bolo. Lembra do que você falou, mãe? Toma, você vai precisar disso. Não espanquemos o filho. Mãe, hoje a gente vai na casa da vovó, né? Sim, a gente vai visitar a vovó. Se arruma. Olá, vovó. Oi, pessoal. Obrigado pela visita. Ah, mãe. Eu não te falei, mas eu quebrei cinco pratos seus ontem. Agora você vai ver. Mas, vovó, ele precisa... Aqui você não vai bater no meu netinho. Não, não estou. Não, 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 não estou. E aí, amor? Em casa nós conversa. Cheguei em casa. Sinto muito, mãe. Ju, sou de invocação. Já gostei, fi. Vó, ela quer me bater. Mas, vovó, ele merece... Não é pra bater no meu netinho. Mas, vovó... Dá-me castigo a transição de um Carlos. Filho, filho, não quero lavar a louça. Vai lavar a louça, sim. Vai sujar de novo. Lava a louça ou... Tá bom, eu lavo. Só por ter respondido, dá-te castigo até o Xbox 360 e também vai com esse cinco. Filho, filho, minhas notas. Ah, que bom. Vamos ver. U em matemática. Dois em história. Zero em geografia. Dez em português. Que nota nada a ver. Correto é pronunciar nada a... Sem me responder. Tá de castigo até ser possível secar o mar com um rosto. Filho, filho, deixa eu jogar mais um pouquinho. Não interessa. Desliga, vai dormir. Falta só isso pra acabar. Já cansei. Deixa ela jogar. Mas vovó. Te castiga até o plástico e perder a velocidade. Ganhemos muito. Filho, filho. Pai, vovó, filho, 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 filho. Foi só um sonho. Você é quem pensa. O cambio do universo é real. Leitinho, levanta, tá na hora da escola. Leitinho, hora da escola, levanta. Levanta logo, moleque. Que sono, hein? Vai, filho, acorda. Acorda agora. Mas a cor... Mas menina, acorda. Não é possível. Ah, vou botar fogo no videogame. E eu já voltei. Ah, oi, Carlos Free Fire. Que bom te ver. É Fortnite? Minecraft? Eu sou o Carlos Minecraft. Eu realmente vim descaso, hein? Oh, quer saber? Desisto. Já perdeu o horário mesmo. Oi, mãe. Bom dia. Agora acorda, né? Ai, mãe. Tudo bem se eu faltar hoje? Eu sonhei que uma múmia me batia, botou fogo no meu videogame enquanto eu jogava Minecraft. Vai dormir, vai. Pai, passa na casa do meu amigo jogar videogame? Filho, infelizmente não é para mim que você tem que perguntar. Não é para você que eu pergunto? Você não é meu pai? Não, seu jumento. Eu quero dizer que você tem que perguntar para a sua mãe. Ah, tá. Mas será que ela deixa? Bom, filho, o não você já tem. Nossa, sério? O não eu já tenho? Com certeza, filho. O não é todo seu. Obrigado, pai. Cleitinho, Cleitinho, Cleitinho. Querida, você viu Cleitinho por aí? Não vi não, querida. Ai. Coloca no Viva Voice, por favor. Quero saber onde ele está também. Tá. Cleitinho, cadê você? Oi, mãe. Ué, eu estou aqui na casa do meu amigo jogando videogame. Como assim? Por acaso eu deixei você ir? Ué, eu achei que você tinha deixado porque o papai me disse que você já tinha me dado não. Ah. Ai, eu pensei que estava liberado porque eu ia perguntar. Mãe, você não me negaria a ir na casa do meu amigo? Não volta tarde. Pode deixar, mãe. Tchau. Olha, querida, eu falei para ele perguntar, mas ele... Sim, ele ganhou no argumento. Mãe, precisava fazer mercado. Precisava limpar esse banheiro. Precisava limpar esse quarto. Se eu só tivesse alguém que... Ah, baby. Só jogando e existindo. Olha, mãe. Tem um chão em chamas. É, querido. Se você fosse viajar, para onde gostaria de ir? Ah, uma pra agora se via... Já sei. Não entendi. Mãe? Onde ele foi, mãe? Dar uma volta. Agora você. Não, 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 não. Não, não, não. Espera, Cleitinho. Tá, tá, tá. Com o banheiro do lado. Agora você. Ah, mas eu tenho zap zap no mim. Meu Deus, socorro. Ué? Não vou deixar. Mas isso não deveria ser a mão da minha voivação. Essa é a chinela da obrigação. Não, não. Prontinho. Acho que falta um. Com o meu irmão do meio do meio no mim. Mão do meio invisível. Ai, ai. Marinho, sacola. Coisa pra mim. E não é shampoo. Ah! Mãe, que tipo de viagem é esta? Chocolate de salada. Vamos ser saudável. Mãe, você me deu o celular. Mas ele não faz nada. Ah, isso é celular livre, Claudinho. Da marca Apple. Vira ele. Virar? Vamos ser saudável. Querida, cadê o sofá? Troquei pra uma esteira, querido. Aliás, todos os assentos dessa casa. Cagando em andar. Vamos ser saudável. Querida, isso não é saudável. Isso é loucura. Eu tô loucura. Vamos ser saudável. Então, mãe. Você não me deixa escolha. Já sou de invocação. Nani. Ainda aqui. Que? Ainda não acabei. Que? Eu ouviu. Mais um é? Posso? Tô com fome. Sim, com fome. Com fome. Agora vai ser que ganhamos aqui. Ganhemos. Perdem pão. Cleitinho. Oi, mãe. Pai dos meus filhos? Oi, querida. Cassulita, gotoso filho de mamãe. Oi, mãe. É isso. Vou comprar. Apple Vision Mãe. Mas o que? Como um chiqueiro? Claramente um chiqueiro, mano. É meu efeito com esse óculos aí. O que é isso na minha cara? Olha o que? Você também? Contemplem. O Apple Vision Mãe. Como assim, querida? Vocês agora estão com a visão de mãe. Ou seja, a verdadeira realidade dessa casa. Então, por isso que o quarto é um chiqueiro. A cozinha tá um nojo. É só de estar. É uma só de não querer estar. Tá, querida. A gente entendeu. Então, tira esse negócio de nós. Não tem como. Qual que é uma senha? Isso o Cleitinho não sabe qual é? Perdemo. Vocês querem se livrar? Só arrumar tudo. Pai, lembrei o seu cartão. Ah, sonequinha boa. Ah, quarto limpo. Cozinha arrumadinha. Gente, vocês arrumaram mesmo. Ela não notou. Ela vai ser feliz. Continue assim. Não fizemos nada. Qual o nome disso mesmo, filho? Apple Vision Filho. Vocês dois, atenção aqui. Cadê meu celular? Ah, você é mãe e consegue achar. E eu nem toquei nele. Ah, é? Ah, é? Ah, parece que estamos naquela velha situação de... Vou jogar na cara dos meus filhos que estão errados. O cara de memória? Sim, chefe. Jogue fatos na cara deles. Sim, chefe. Eu só acho coisas que vocês perdem. Eu lembro que vocês estavam jogando no meu celular. Ah, não. A gente estava tentando recuperar a sua senha no Facebook. Mas, Matos, me morbo. Confere isso. É, eu nunca nem vi senha de Facebook. Droga. Então negue. Pra já, chefe. Independente. Vocês pegaram o que eu sei. Não, você pediu pra ver o negócio do Face. Depois pegou de volta. Nega, nega, nega. Imita ele. Sim. Vocês pegaram o que eu sei. Eu sei disso. Agora aplica um castigo. Esse aqui é bom. Quer saber? Eu saio sem celular, mas vocês estão de castigo até... O que houve? Achei. Hum, ela perdeu no argumento. Ganhemos. Bom dia. Mãe, mãe, mãe. Olha aqui. Olha o que você vai fazer. O que você vai fazer? O giro turbole. Ai, ai, isso. Agora fica enjoado. Mas eu tô bem... Vomitei. Mãe, mãe, mãe. Você ali, você ali, você ali. Cleitinho, vamos pra casa, mamãe. Não, mas não tô pra casa não, mãe. Vamos lá, vai, vai, vai. Não, vamos. Vamos, Cleitinho. Vamos, Cleitinho. Partiu, eu sou o campeonato. Cleitinho. Tá bom, Cleitinho. Cleitinho. Agora desce. Não consigo. Ah, é? Então tá bom. Vamos embora. Tchau. Pode. Não me deixe. Eu sou o Miranha Tarzan. Cleitinho. Desce dessa árvore agora, que se você quer ir se machucar, vai ter, viu? Não quer ir nada não, mãe. Tá cedo. Cleitinho, desce dessa árvore. Cleitinho. Cleitinho, você se machucou? Só o dedinho do pé. Eu falei que se você se machucasse ia ter. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bom. Vamos pra cá. Ei, criança. Me chamaram? Está afim de uns doces diferenciados? Ei, criança. Está afim de conhecer a Homem do Saco, a Enterprises? Ei, vocês. Vocês estão afim de morrer se encostarem no meu filho? Vem cá. Vem cá. Com dois óbitos no parque. Mãe, mãe. Bora assistir filme comigo? Prefiro assistir você lavando a louça, gracinha. Ah, te mostrou uma mágica. Netflix. Como é que você botou na Netflix em menos de três segundos? Segredo de filho. Cabeça de sol. Como você quer ver, mãe? Pode ser qualquer um, filho. A gente pode ver esse aqui. Não, não. Não, não. Esse, 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 esse. Duas horas depois. Ah, pode ser esse daí. Glória a Deus. Finalmente. Pode falar que você pode. Como eu devia? Vem, mãe. Qual que é o outro filme? Calma, Cleitinho. Estou bebendo hidratações. Vem, mãe. Esse filme tem cenas de ação de qualidade. Cleitinho, que atos imorais são esses? É? Imoralidades. Por que sempre quando a mãe chega? Cleitinho, acho que eu já vou dormir, tá? Ah, assisti esse filme aqui, mãe. Parece tranquilo. Se você assistir, você vai ter pesadelo. Pesadelo o quê? Não sou mais criança. Não, não, não. Tá bom. Não diga que eu não avisei, tá bom? Nada, tranquilo. Nem vai dar medo. Mãe, estou com medo da mãe capiroto. Posso ficar aqui? Ah, vou assistir um desenho aqui com você pra te ajudar a conseguir dormir, viu? Tá bom. Ah, pode ser esse aqui. Ah, eu não veria isso. É um desenho, é tranquilo. Ah, então passou o medo. Rê, boa noite. Eu assisto sozinha sem você, tá bom? Vamos ver esse... Boculo pico. Cleitinho, estou com medo de sorvetes e amete cudaçais. Posso dormir com você? Ah, meu sorvete. Nossa, sorvete! Certeza que vai funcionar, Cleitinho? Tá safe, olha só. Instalei câmeras por toda a casa pra monitorar o movimento da mãe. É só a gente voltar antes de ela estar na porta da cozinha ou a bateria acabar. Entendi, então vou pegar o sorvete. Ela tá no quarto ainda? Calma aí. Eu não tô mais, peraí. Vou checar. Tá aqui. Ela tá na porta do quarto. Acelera aí, Cleitinho. Não, calma, tá bem congelado, congelador. Só anda, que misericórdia. Vai louco, Cleitinho. Tem uma bateria ainda? Relaxa, não é iPhone. Ela tá entrando na sala. Quase conseguindo. Pronto. Cadê ela? Cadê ela? Chegando, chegando. Não tá aqui na entrada, né? Nem aqui, nem aqui. Mas que porra? Se morremos... Ô, Claudinho, Cleitinho, olha ali. Se eu acertar, o Claudinho arruma a casa hoje. Hã, duvido. Usando rápido, até eu. Ah, deixa eu, deixa eu. Se eu acertar, vou ser o irmão mais notado. Humilhado por uma bolinha. Vocês têm que pedir uma coisa melhor, ó. Se eu acertar, a avó revela os seus segredos. Essa é a bolinha, sabia demais? Que monte de bolinha. Que bagunça é essa, hein? Já sei assim. Se a gente acertar, a mãe livra a gente de todos os castigos. Boa, joga. Deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Eu sei que eu consigo. Pronto, agora os três arrumam a casa, ou eu vou acertar alguma coisa também. Usando o rack de mãe. Até eu. Ah, terminei. Ah, terminou? Não estava somando? Barreu debaixo dos móveis? Mas o quê? Ah, limpa direito. Caramba. Em que ano estamos? De boinha. Limpa esse quarto agora, Cleitinho. Vai vir visita. Ué, a visita vai tomar café no meu quarto? Não quero saber. Limpa esse quarto agora. É meu quarto. É minha casa. Tá bom, fica à vontade pra limpar. Mas que bela remoção de dentes. Eu, Carlos Dentista, nunca vi nada igual. Foi em outra dentista? Ah, é segredo de mãe. Ah, é rindo dos meus gaios. Ah, eu acho que vocês estão paradões aqui nesse tato. Ah, pai, é que a mãe empolchou na ultra velocidade. E se se mexemos? Morremos. Quem se mexer morre. Alô, Carlos Netflix? Você tem aqui uma ideia pra um reality de vida ou morte? Ah, Cleitinho, o que você falou? Ah, eu falei que eu cortei meu dedo e enxoa caminhões. Ah, não diga mais nada. Pronto, já já sara. Tranquilo. É, Claudinho... Não tá aqui. Ele sumiu. Oi, filho, cadê você? Filho, filho, cadê você? Claudinho, cadê você? Tô preocupada. Me responde, pra que tem celular? Ai, minha nossa. Então, ele desapareceu? Sim, Carlos Polícia. O que é isso, mãe? Ai, Claudinho, onde é que você tava? Minha mulher tava no banheiro fazendo cocô. Hum, vou tá pra casa. É, mãos ao alto, melhor. Isso é um assalto. Nha, nha, nha. Ah, perigo? Ninguém mexe com o meu filho. Carlos Ladronerson, o que eu falei de assalto antes do almoço? Mãe do Cleitinho. Carmen. Menina. Mas você tava assaltando o Claudinho, filho da mãe do Cleitinho. Mas é que... Ah, não quero saber. De castigo até ele vai parar de jogar futebol. Por favor, me escolhe. Então, café? Vamos. Foi sabendo do Osvaldo. O que que aconteceu? Todo mundo aqui na sala? Minha querida. Acabei de passar o pano no chão e a brincadeira é que nem o chão é lava. Quem pisar, morre. Cara com isso, querido. Tô falando sério. Vocês vão morrer. Tão rindo do quê? Espera em duas horas ou vai ter. As ordens. Rodinho, dois contos pra você na sala, hein? Oxe, minha vida vale dois contos? Imagina, R$1,99 no máximo. Oxe, vai você, hein? Eu só aposto, não sou jurador. Ó, dou cinco, hein? Ó, aumenta a aposta aí que eu vou, hein? Não vai mesmo? Não vou. Ó, dez contos, hein? Tô vintão. E você não vai dar nada? É, peraí. Opa. Te deu trinta contos. Tá. Bom, fechou, tô indo lá. Ah, o que que você tá fazendo aqui? Senhores, preparem seus Fs. Ai, de você. Se me der spoiler do episódio, tô acompanhando, viu? Pode deixar, mãe. Ué. Me ensinava um gênio. Mãe, minhas notas. Oxe, vassoura. Dois em matemática. Um em história. Zero em ciências. Desde limpar a casa, essa eu quero ver, kkkkk. Mas como assim? Você percebeu, mãe? Você viu a pia? O quê? Louça toda lavada. E você já falou nas falas? Tá, vou ver. Toda da cor não pisa no chão pra não sujar? Tá. Como é que ela fez isso? Tirando as marcas do copo de café. Tirando as marcas de sentado o tempo todo vendo TV. Tirando as marcas de choro por seu irmão do meio esquecido. Tirando as marcas de preguiça do irmão gassula. Todo mundo limpando. Mas como é que você fez pra todo mundo estar limpando? O vô foi esconder todas as cadeiras. Tem um menino aqui, eu fiz uma água. Me traz a cadeira. O pai foi esconder o controle da TV. Sim, e eu entrei numa crise existencial. E pro teu irmão? Bom, eles... Fala que você mandou nós tudo, senão você avassoura nós. Verdade. Caramba, filho, mas como é que você... Ué, 10 mil pra casa, eu só quero ver... KKKKK. Entendi. Parabéns, meu filho. Continua com essas excelentes notas, tá? Masa limpa... Ah não, no sonho. Cleitinho, vem aqui. O que foi, mãe? Você tirou 10 em limpeza, eu só quero ver... KKKKK. Sim, eu. Calma, meu irmão, eu não vou louco. Ela é Cleitinho. Cleitinho já... Ah não, espera, você já conhece. Pra que você pode ser bebida? Filho, é para medidas educacionais. Filho, como assim? Vem cá. Essa chinela que te chinelou foi passada de geração em geração. Ela chinelou a sua avó em tempos muito antigos. Ela me chinelou também no passado. E hoje ela te chinela. É uma tradição da família. Quero que você siga com essa tradição um dia. Hum, tradição? 30 anos depois... Carlos Cleitinho, que bagunça é aquela na cozinha? Ai, seu pessoal, você tá sendo bagunçerofóbico. Cadê meu lugar de fala? Não desmereça coisas que você nem entende como funciona. Com pressão, hashtag não passarão. Ai, mas seu... Meu filho é chegada a hora. Aqui está para a nova geração. Não. O quê? Esse tipo de educação deve acabar. Não, você não pode. Mas também, porque essa janela me ofende. Eu tenho outras formas. Sabe aquele seu último Yakult na geladeira? O quê? E eu mudei acendo Wi-Fi. Agora de castigo até One Piece tem 6 mil episódios. Sim, ainda tem One Piece. Seu monstro! Ô, louco, que ser pior. Eduquemo! Muito bem, pessoal. Eu vou levar vocês para a escola. Pegaram a mochila de vocês. Sim, sim. Desligou o videogame. Sim, sim. Desligou os carregadores da tomada. Sim, sim. Só conferindo mais de uma vez para ver se a gente está saindo com... Tudo em ordem. Nossa, Cleitinho, o que você está jogando? Ah, é um jogo de muito fogo e muita explosão. Ah, estão vendo? Tem várias coisas ligadas, né? É um jogo que precisa de muita atenção, mas todo mundo se ferra. E se você esquece de alguma coisa, tem mau prejuízo, não é? Sim, eu acabei de perder. Saí deixando tudo ligado e explodiu tudo. É, você também, mô mula. Saí deixando o negócio ligado, deu esse fogão. Sim, um fogão, um fogão. É, mó fogão, fogão. Fogão. Aliás, você não me falou o nome desse jogo. Qual que é? Se chama Desliga o Fogão a Tempo ou Tudo Explode. Tempo PlayStation. O que aconteceu, mãe? É, saiu correndo. Agora sim, vamos para o carro. Agora sim, tudo desligado, fogão desligado, tudo certo. Ô, Claudinho, esse jogo aqui é de investigação. É mesmo? Como é que é? Basicamente, tem que descobrir quem deixou a porta de casa aberta para os ladrões entrarem e roubarem. Ó, vocês param com esses jogos aí. Ah, vamos aproveitar esse parque maravilhoso. Não, vai dar, vai dar. Cleitinho, sai do celular. Não, vai dar, vai dar. Cleitinho. Não, vai dar. Cleitinho. Eu disse doente, eu saco, eu sou a vega. O que você falou? Misericordia, o que eu falei? Perdemos. Socorro! Ah, seu filho de mim. Não, peraí, mãe. Mãe, desculpa. Quero ver tu desviar dessa. Como assim? Tá chovendo chinelo. Isso só pode ser um milagre. Uh, deu certo. Ah, outro chinelo. De castigo até o tom, consegui caçar o Jerry. Seu filho de mim. Ah, saí do trânsito. Mamãe, posso comer chocolate? Não, chocolate só quando chegar em casa. Deixa eu pegar só uma, mãe. Não, chocolate só quando chegar em casa e eu não quero ver mais nenhum pio até a gente chegar em casa. Ah, maravilha. Madame, eu sou Carlos Polícia e eu percebi que você estava indo um pouco rápido demais. Ah, oi policial, eu nem percebi. Eu estava indo às 50, sabe? Aqui é 20 por hora, madame. Ah, tá, que não preste atenção, né? Sabe, você chegou e... Não adianta esse charme, eu sou casado. Meu marido ia me matar. Traga. Documentos e a carteira de motorista, por favor. Tá, só um minuto, eu vou pegar. Rápido, hein? E aí, criança, mamãe estava indo bem rápido, né? Tudo bem aí? Ela disse que eu não posso dar um pio. Como é que é? É que eu só posso falar quando chegar em casa. Ela vai me dar chocolate. Ela disse que... O que a senhora acessa o carro? Oi, mas por quê? A senhora, você está presa por sequestro infantil. Eu já sei de tudo, ela me disse tudo agora. Não, pera aí, pera aí, vamos conversar. Não, não adianta conversar, eu já sei de tudo. Eu sou Carlos Polícia, eu sou a lei. Todo produzido para ir para a escola, ocasião especial? Ah, dia dos namorados, mãe. Ai, que bonitinho, filho. Está namorando? Estou sim, mãe. Ela só não sabe ainda. Ah, tá. E você, Claudinha, alguma namoradinha? Ah, não, mãe, não namoro com a opção. Dos outros, não, minha. Tá bom, é. O que você vai fazer, filho? Ah, eu vou dar um presente para ela. Vai ser um perfume. Muito boa ideia, as garotas gostam de perfumes. Sim, se ela não gostar, tudo bem. Não vou ficar insistindo e ser um bobão sem noção de tentar ficar com alguém que não me quer. Isso aí, filho, comportamento diferenciado. É o mínimo. Já estou indo, mãe, como é que eu estou? Acho que você tem muita vantagem, se ela for cega. Acho que está bom. Também acho. Hopi, vou fazer uma oração para que dê tudo certo. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Onde é que está? Onde é que foi parar o meu... Oi, mãe, cheguei. Essa é a Carlinha. Oi, gente. Hopi, é namoradinha? Sim. Está namorando. Olha que legal que deu certo. Legal, quanto a gente paga? Cala a boca. O que importa é que ela gostou do presente, estamos juntos. Gostei muito. Ah, sim. Esse perfume se parece com... Cleitinho, que perfume você deu para ela? Pelo amor. Tem bom gosto. Irmão, irmão, descobri uma forma de escapar das tarefas de casa e dos castigos da mamãe. É mesmo? Como? Observe. Isso foi barulho de copo quebrando. Agora me errou. Ela estava em... Ai, nossa, senhor. O senhor viu meu irmão por aí? Oh, eu não vi. Vai, minha nossa. Bonito. Quem quebrou esse copo? É, eu vi o Cleitinho, mãe, eu vi o Cleitinho. Ah, acusando ele sem ele estar aqui. É, senhor, o senhor viu quem foi? Provavelmente foi essa criança. Ah, seu cinto, meu miserável. Agora você vai vir aqui fazer pastina dos copos? Eu quero ver tudo brilhando, hein? Ah, Cleitinho, eu preciso que você vá no mercado comprar umas coisas pra mim. Não, Claudinho, não bota fogo aí. É, Claudinho, você não se atre... Alarme falso. Então, filha... Ah, perdão, senhor. Você viu o Cleitinho? Ele tem uma caminheta verde? Sim. E tem uma voz fina? Sim. E que chora? Esse mesmo. Nunca nem vi, não, senhora. Ah, tá bom, vou bichar pro pai dele. O que será que tá o Cleitinho? Mas quem é o senhor? Ah, eu sou amigo dele e ele disse que saiu para comprar cigarro. Mas ele volta, sério. Ah, mas cadê o Cleitinho? Ah lá, criatura. Compre esse produto super barato pra mim. Não, Cleitinho, é muito caro. É baratinho. Não vou comprar e não é não. Agora deixa eu voltar nas promoções aqui. Palavão de prata na promoção. Ah, eu vou levar, com certeza. Uma feijão tá. Mas você não desgruda da minha mão, viu, Cleitinho? Porque você sempre se perde. Tá bom, tá bom. Acho bom. Agora vou olhar esses potes porque eu sou mãe e eu amo. Ah, mano, Cleitinho, tá estranha? Bom dia. Ah, que foi? Compra uma garrafa pra mim. Compra uma garrafa pra mim. Não, Cleitinho, já disse que tá tudo muito caro. Não, ele vai chorar. Ele corte a birra. Oi, oi. Que viagem é essa? Cleitinho. Cheguei em casa, eu vou morrer, né? Com certeza. No caixa. Aquele é o Messi? Vai embora, né, mãe? Sim, vai embora. Ah, esqueci uma coisa. Vou ter que sair. Fica aqui na fila rapidinho. Não, não, não. Rapidinho, eu volto já. Cheguei. Oi, mãe de filho. Tudo bem? Então, menino, eu deixei meu filho no caixa 8. Ai, o meu tá no 13. O meu é no 33. Agora vamos fazer o Coisa de Mãe depois de deixar o filho no caixa. Vamos! Cadê minha mãe? Mostra, no crédito ou no débito? No desespero. Ai, zoológico, tirar milhões de fotos, Cleitinho. Milhões de fotos? Sorrisinho pra foto. Sorrisinho pra foto. Sorrisinho pra foto. Mãe, mãe, tá fora da jaula. Mãe, isso é um lixo. Mãe, isso é um funcionário. Não desgruda da minha mão porque é muito feliz que perde no zoológico, viu? Tá bom, mãe. Vou deixar. Quero ver. Bom, onde que será que tá os elefantes? Ué, Cleitinho? Bom dia. Mas cadê o Cleitinho? Bom dia. Mãe, meu, meu, eu não já queria. Cleitinho, isso é uma pedra. Olha, uma cobra. Cleitinho, isso é uma mangueira. Olha, outra cobra. Ah, Cleitinho, isso é... Uma vizinha. Ai, mãe, do Clayton. Espetou. Olha, mãe, uma anta. Ai, não, Cleitinho. Esse é o Claudinho. Claudinho? Mãe, você imitau uma caquinha, mãe. Olha. Quer um balão, gênio? Também se imitau uma cobra, ó. Pensei que ia imitar a Regina. Mãe, 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 mãe. Que foi? Eu se imitau, arara, 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 arara. Ai, perdoa ele, arara. Perdoa, você se esquece. Mãe, 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 eu também se imitar, arara. Olha aqui, ó. Você tá errado e acabou. Mãe, 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 eu sei imitar outro animal que ele é muito mais bravo. Ah, qual? Tá de castigo até. Ah, seu filho de eu, agora você vai ver foto. Mas o que que é isso? Que bagunça é essa? Tem aqui? Aqui não deu, ondeu? Aqui, ruim. Oxi. Greda, estamos jogando o bingo mãe, que a gente marca as frases de mãe que estiverem aqui. E quem ganhar não vai precisar fazer nada que você pedir, porque o outro vai fazer. Mas eu já tô cansada dessas besteiras. Opa. Tem, tem. Eu vou contar até três pra vocês. Tenho. Droga. Isso, eu tenho. Ah, então eu não vou falar nada pra vocês verem. O olhar de ameaça a mãe também tem. O dia que eu morrer vocês vão me dar valor. Como assim? Não tem a clássica? Que tasque! Essa eu tenho. Chame, neta, outra boa. Estou ganhando, bingo. Você disse, vencer um bingo? Hã, vaca. Somente eu venço os bingos. Mas acabou, respeita. Vocês me respeitam porque eu sou a mãe. Ah, bingo aqui, bati, bati, bati. Ah, a vó só não tá participando do bingo. Nani? Tecnicamente você é mãe, mas não podem participar. É, e nem do bingo de vó, já vou avisando. Vocês estão me excluindo do binguinho? Mamãe explode até aqui, bingo. Ganhei. Como é, pode ser essa fraqueza? Se quiser sim, mano. Se quiser sim. O que vocês estão fazendo? Se for outro culto, eu dou a luz. Calma, meu ouro branco. Estamos no debate. Qual que é a sua fraqueza, mãe? Fraqueza? Talvez quando eu deixo o sapato jogado pela sala. Não, isso é raiveza. Ou será que é quando eu deixo a caneca com leite jogado no rack? Isso é enfurecedeza. Fraqueza pode ser tipo quando estão vendo o vídeo e não se inscrevem. Isso é tristeza. Tristeza? Bom, eu sou mãe e eu posto tudo, viu? Bom, filhos, fim de papo, deixa eu... Interrompemos essa notícia para dar uma notícia que é muito mais notícia. Um grande meteoro irá atingir a terra. E as autoridades afirmam que estão preocupadas com o CT do Vasco, pois serão muitos reforços. Já era. Faleceremos. Bem-vindo ao gigante. Ah, eu resolvo. Tudo eu nessa casa. Vou acabar com isso. Que nojo. Não foi antes do dia até. Partiu, forte e frio. Mas se ele está jogando. Caramba, vai jogar com os cachorros terminados. Hum, chamou a minha mãe? É. Apareceu. Poderiam executar barulhos grátimos? Cálculo, fascinante. Fascinante. Fórmulas, fórmulas. É passando o segundo grau. NPC educativo. É passando o segundo grau. É passando o segundo grau. É passando o segundo grau. Ele está atirando com a minha cara. Mas... Eu não tenho certeza, mas você está atirando com a minha cara. Então, por via das dúvidas, eu vou te chinela. Agitando com química, porque tem receitas. Marcos me mordam. Joguimos demais. Ah, certo. Pessoal, eu acabei de limpar o chão. Ou seja... Quem pisa, morre. Ai, meu celular está na sala. Olha o caldinho. Meu celular está na sala. O que nada você pega você? Você está vendo que o chão é lava, bula? Por isso, eu posso se emulhar. Mas não sou porra. Ah, não é nada não. Você está safe, seu caçula. Carida, por acaso você não viu os meus óculos por aí? Pisou, morreu. Morremos? E morreu. E o álcool estava na cara aqui. Ai, droga. Só me resta. Vamos lá. Caramba. Consultação. Consegui. Meu Deus, eu vou gravando esse aqui. Está voando o quarto. Está brigando. Sai daí, Clem. Calma, está safe. O bicho transcendeu. Cacacá, quem é mula agora? Estou decepcionada com vocês três. E é por isso que os três estão de castigo até... É castigo até... Até... Eu não sei. Engraçado, geralmente tem várias opções, né? Mas quem não tem, está muito repetitivo. Nossa, ela... Balanço tururu da Naruto. A forma física do jutsu. Eu era como você, irmão. Tem um balanço dentro de casa. Filhos, precisamos animar a sua mãe. Esse balanço deprime qualquer um. Balanço em casa. É, querida, pode vir aqui rapidinho. Um negócio aqui. O que foi? Cama de castigo só pra mim. Não sei porque fizemos mais, né? Reima muito. De castigo até o seu tamanho a cabelo. Castigo até a mão a usar a chinela. Castigo até o rodinho de cérebro. Balanço em casa. Verdadeiros castigos são os amigos que imprimimos pelo caminho. Mas eu não gostei. Eu asmei! Sim, tem um vídeo pra mostrar vários castigos. Eu não vou lavar na louça, mãe. Mas a mamãe precisa que você arruma. Eu não vou. Irmão, você deve lavar a louça pra ajudar a mamãe. Ela te pôs no mundo. Isso é o mínimo. Nossa, eu estou afetando. Eu vou lavar a louça. Eu te amo. Ah, você não fez o que eu pedi. Oh, não, perigo. Vou fazer um negócio do Naruto. Coisa da invocação. Oh, eu tô invocada? Vou, hein? Não quer fazer as obrigações de casa. Mas você vai fazer, rapazinho. Eu não vou te proteção. Oh, não. Sem proteção, vou fazer as coisas. Eu te amo, mãe. Ah, e aí os filhos fazem todas as coisas de... Ah, tá ficando ótimo. Pessoal, não fui eu que... Cadê a boca? Ah, é você. Deixa o like e se inscreve. Filho, eu estou decepcionado com você. Olha pra mim quando eu falo com você. Como você tem coragem de olhar desse jeito? Me responda que eu tô falando com você. Mas, pai... Eu mandei você falar? Mas e que... Fala abaixo comigo que eu não sou teu amigo. Acontece. Esse tom de voz... Ah, não vai falar nada? Sabia que tava escondendo de uma... Pelo amor de Deus, o que você quer, homem? Vou olhar. Como você olha? Vou falar. Não é pra falar. Decida-se. Você é um pai ou um rato? Não, 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 não. Tô cansado. Eu vou pro meu quarto. Eu dou de cacheta, não sei o quê. Eu vou ficar lá o tempo que eu quiser. E nem a minuta mais tarde. Ah, querida, você é fraco. Ele falta bons argumentos. Mas onde que eu consigo bons argumentos, então? Ó, um bom argumento. Vem aqui. Agora eu entendo. Não falta muito pra ser mãe. Tomou uma água. Cadê? O armário está completamente sem nada. Muito engraçado. Efeitos especiais. Mas cadê os copos? Não tem lavado? Não tem pra lavar. Pelo menos você limpa. Só sobra pra mim nessa casa. Mas cadê esses copos? Qual o problema, querida? Não tem copo? Eu achei. Esse é só copo. Copo. Improvise. Adapte. Super. Mano, improvise. Adapte. Super. Oi, mãe. Xiii. Vamos atrás. Sabia? Clentinho, o que é que... Oi, mãe. Querida, eu estou de terra. Ah, então eu levo tudo pra lavar depois? Tudo pra lavar depois? O que é que eu levo tudo pra lavar depois? Pelo menos eu vou ser limpa. Loucuremo? Calma, querida. Tô calma. Vou pro meu quarto relaxar. Não, 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 não vai me rodar. Vou manter a calma. Eu não tinha achado o copo, então... Explode a terra!